Go Live! Valendo! Ao vivo! Pessoal, boa tarde nesta live surpresa que estamos fazendo Luciano e eu aqui vamos aguardar ver se alguém vai chegando aqui pra quem é não digo foi, mas pra quem é aluno do professor Olavo de Carvalho entre os dias 7 e 10 de julho, né Luciano? Julho ou junho? Julho! Julho! em julho ocorrerá o anual encontro dos alunos do seminário de filosofia que moram na Europa e todos estão convidados e diga-se de passagem nós não estamos lá quem esteve quer voltar a estar e eu vou deixar o link pra vocês que estão assistindo aí nos comentários quem estiver chegando vai compartilhando o link e já vamos começar a falar sobre a obra de Platão, Crátilo então está aí pra você que deseja ir ao encontro europeu do seminário de filosofia é só preencher então este formulário que eu acabo de postar aí nos comentários e chegar, dar um cheguinho ali na Europa entre 7 e 10 de julho na cidade do Porto ah sim, perdão até esqueci de falar no norte de Portugal esse ano essa edição vai se passar na cidade do Porto em Portugal seminário de Vilar certo, vamos então começando quem não chegar depois ver ficará aí disponível a live certo vamos começar Luciano beleza, podemos então tá ou então como diz aí o título a gente vai falar da obra de Platão titulada Crátilo essa obra segundo aquela divisão clássica de Trasilo se não me engano ela é o primeiro é o diálogo que vai abrir o segundo vamos dizer tem aqueles conjuntos de quatro diálogos né o primeiro os primeiros quatro diálogos são Eutifra Eutifra Apologia de Sócrates Críton e e o quarto agora que foge o nome mas enfim depois tem os outros quatro diálogos que se tem abertura com o Crátilo o Crátilo é um diálogo que vai tratar sobre a natureza sobre os nomes a justeza dos nomes é mais propriamente o título o assunto do livro e ali eles vão então dar um início é um vamos dizer um texto aporético ele não traz uma solução embora deixe bem claro um norte um posicionamento pra gente poder vamos dizer assim seguir numa linha ou noutra ou conseguir articular bem as duas olha o Douglas chegando aí boa tarde Douglas fala negado firme o Douglas disse que não pode falar então mas pode ouvir isso já é bom então estamos aí Douglas bem então o que nós temos hoje antes de eu começar propriamente a falar do assunto eu digo que o que nós temos de documentos sobre essa questão é o comentário de Proclo do século 5 ele comentou a obra de comentou a obra Crátilo e nós temos também muitas edições comentadas em inglês espanhol italiano então não é uma obra pouco comentada certo a tradução na qual eu me basei pra essa apresentação é a tradução do Carlos Alberto Nunes entre os clássicos tradutores de Platão o texto é um texto de estrutura então teatral ele serve pra uma uma apresentação embora tenha vamos dizer assim um formato que não é muito animador então ele tem é mais interessante pelo o caráter das soluções que o Sócrates vai encontrar pra discussão ao longo do esforço dialético que ele faz para tratar do assunto então esse diálogo ele tem um esquema que é mais ou menos dividido na introdução uma fase retórica logo no início na qual o Sócrates vai então estabelecer o que vai ser tratado o que não vai ou seja ele vai impugnar aquilo que não vai poder ser discutido então uma grande fase dialética onde ele vai começar a apresentar aquela argumentação que vai reforçar a visão que ele está sustentando na verdade o diálogo então vai se dar por quê? porque existe um filósofo da época chamado Crátilo Crátilo ele havia sido discípulo de Heráclito Platão também foi discípulo de Heráclito então acho que também tem essa questão do próprio autor querer desfazer aquela visão que era errada do antigo mestre e o Crátilo ele defendia uma visão de que as palavras elas as palavras manifestavam a natureza das coisas mais propriamente que falar o nome de alguma coisa e falar alguma coisa era a mesma coisa era o mesmo e ele se depara com o Hermógenes e o Hermógenes vai dizer que não as palavras não manifestam a natureza das coisas as palavras elas se dão por uma convenção ou seja convém a mim ou a você dizer que isso sei lá isso é um celular então vamos chamar isso de celular não importa qual o nome que se dê a isso o Hermógenes era um dos discípulos de Sócrates porém de uma estatura filosófica muito abaixo da de Crátilo a de qualquer um que está ali e aí então eles estão discutindo sobre esse assunto vamos dizer quando o diálogo tem início a gente vê que a conversa já está longe e eles vão meio que recomeçar porque Hermógenes apela para Sócrates e fala Sócrates olha por favor está acontecendo o Crátilo está defendendo essa visão e eu discordo um pouco então Sócrates vai aparecer ali como um árbitro daquela daquela discussão toda bem o Sócrates ele não ele não tem nenhum posicionamento como nunca tem e o papel dele ali na história é justamente fazer crescer a conversa o diálogo mas logo de início a gente tem uma dica muito clara do porquê que esses caras estão falando disso por que que essa porque está se dando esse diálogo sobre a a justeza dos nomes acontece que e aqui a gente está na fase introdutória existia um certo filósofo no lugar que era pródico e pródico ele estava palestrando dando aulas sobre esse assunto e ele defendia esta visão de que as palavras elas têm de expressar a natureza das coisas e quando Sócrates chega ele pega e fala assim olha eu não posso falar muito sobre este assunto porque eu não estudei com o pródico e a aula dele custava 50 dracmas eu não pude fazer esta aula exato aí não mas agora foi o melhor o assunto surge justamente por ser uma espécie de seita era uma seita que estava disseminando essa conversa que foi muito útil por que porque o Sócrates diz o seguinte olha mas eu não sou de um todo ignorante do que vocês estão falando porque eu fiz a aula de uma dracma ou seja quando chegava o período das matrículas por assim dizer matriculavam-se aqueles que iam fazer a aula completa e aqueles de uma dracma começou a aula falou o assunto quem pagou uma dracma cai fora que agora a gente vai tratar do assunto então o Sócrates deixa a entender que ele pagou para saber do que eles iam falar então era mais ou menos é assim que a discussão então começa surge essa discussão e na verdade aqui a polêmica vai aparecer no assunto particularmente não pela pelo tema em si porque o Hermógenes não tinha capacidade de discutir esse tema com o Crátio surge na verdade do despeito do Hermógenes quando o Crátio diz a ele ele pergunta então o seu nome fala sobre quem você é aí o Crátio diz que sim perfeitamente e o de Sócrates fala? fala e o meu? aí o Crátio diz não o seu não fala porque Hermógenes então era filho de Hermes que vem do o gene de Hermes então o Hermógenes fica muito chateado com aquilo e aí recorre ao Sócrates para que ele então resolvesse ajudasse a resolver aquela situação e aí então a gente vai entrar na primeira fase do diálogo que é uma fase retórica o Sócrates ele vai perguntar então do que eles estão vai saber do que eles estão tratando como eu já falei então aqui nós temos propriamente com o nome técnico a linha do naturalismo que é aquela seguida pelo Crátio e a linha do convencionalismo seguida pelo Hermógenes proposta ele não seguia essa ideia ele propôs essa ideia por despeito suponho eu talvez ele achasse um pouco mas tinha muito despeito e então o Sócrates a princípio assume essa essa linha do convencionalismo e passa a discutir essa questão que parece um pouco esdrúxula porque parece um pouco esdrúxula a posição do Hermógenes a princípio quando ele assume porque as coisas elas podem ter nome dado por convenção entre todos mas também por desígnio particular só que se pergunta é isso mas assim nós podemos dar o nome por convenção ou seja a cidade decide que uma coisa tem tal nome e se você individualmente quiser que essa coisa tenha também um nome ao seu gosto também poderá se dar assim a princípio ele diz sim é exatamente isso que eu que eu acredito então essa posição esse posicionamento do Hermógenes e encontrar fulcro na na posição do posicionamento de Protágoras porque a posição de Protágoras é exatamente a de que o homem é a medida de todas as coisas ou seja era um posicionamento relativista que uma coisa pode ter um nome para todos mas pode ter um nome específico para mim e tudo isso é verdade mas abraçar a posição de Protágoras quanto a esse ponto seria um pouco complicado porque o Hermógenes não adota todo o relativismo ele adotou isso em relação ao nome aqui a gente tem um pouco da questão de assumir com sinceridade a verdade para que o assunto tenha clareza ou seja era pelo despeito dele de antes da teoria do Crátilo que ele assumiu um pedaço da teoria do Protágoras para poder salvar o posicionamento dele perfeitamente então ele segue ele discorda do relativismo do Protágoras mas também o Sócrates propõe se ele concordaria com a posição de eu te demo então que se que as coisas são as mesmas para todos e aí também ele se encontra encurralado porque é exatamente o que ele não acredita ele acabou de dizer que não então se as coisas não eram relativas e também não eram as mesmas elas tinham de ter cada um a sua própria natureza segundo a própria essência e aqui a gente já começa a ver que o Sócrates começa a aprender para a posição naturalista porque não isso a situação porque veja se é naturalista ou convencionalista é o último estágio de discussão e nem chega a esse estado aqui primeiro o Sócrates está nas primícias nas bases do assunto ainda no ponto retórico então se cada coisa tem sua própria natureza deve haver um modo de proceder conforme a natureza daquilo ou seja eu não uso uma faca de pão para cortar uma árvore então o que acontece se eu tenho que agir conforme a natureza da coisa eu também quando eu falo eu não posso falar como me aprover mas eu tenho que falar de um modo natural por meio do qual eu vou alcançar o meu intento o meu objetivo e dizer aquela palavra de modo a ser entendido por todas as pessoas então é nesse ponto que se conclui que para fazer-se entender não é possível dar arbitrariamente os nomes às coisas então Sócrates desige daquela empreitada de considerar protágoras ou eu te demo para a discussão para o posicionamento dos dois né então não encontrava um espaço ali na discussão então estabelecido que a gente pode falar que as palavras tenham uma natureza e que para se referir a cada uma cada uma delas é preciso haver um nome apropriado para cada uma Sócrates então encontra uma base para a discussão então ele vai aí passar a fase dialética esse do ponto de vista do diálogo essa obra é tanto dividida assim né nessas nessas fases de discurso mas ela também tem as cenas por assim dizer a primeira cena é aquela introdução pela qual já passamos ela vem até aqui aqui vai entrar o momento que o Crátero vai desaparecer e o Sócrates vai entrar numa discussão com o Hermógenes a respeito dessas palavras começando a dar uma espécie de aula de morfologia por assim dizer uma longa aula de morfologia por sinal as bases da gramática estão aqui certo dentro dessa fase dialética vai ter dois pontos um em que ele começa a trabalhar apresentando as palavras como aquelas que se formam a partir da justa posição ou aglutinação de termos ou de vamos dizer assim ou o enxugamento de conceitos ou frases e a segunda parte desse momento é o outro em que ele começa a apelar um pouco mais em que cada sílaba cada som manifestava um sentido então se eu tinha uma palavra que manifestava várias coisas eu ia formando vamos dizer uma coisa que se movimenta e que é seca e que não sei o que então cada elemento ali cada sílaba e cada som iria então compor aquela palavra mas nós vamos falar disso mais adiante porque tem outros problemas aí não é algo que parece ser muito sério da parte de Sócrates então o Sócrates ele vai começar a definição de nome e segundo ele o nome é um instrumento usado para nomear as coisas a fim de distingui-las certo e o Hermoso nessa altura do diálogo ele vai demonstrar que não sabe do que está se tratando porque a primeira pergunta que o Sócrates fala é olha então o seguinte de onde saíram os nomes dos quais você faz uso e aquilo que o professor Olavo sempre falava de que além para além das nossas ideias ainda tem toda uma língua que a gente usa da qual a gente não tem conhecimento coisas assim que eu uso para formar minha opinião coisas que estão assim muito além coisas que eu não criei coisas que eu não inventei a linguagem está aqui Hermosos discutiu sobre a linguagem sem sequer saber das questões básicas ou seja essa palavra de origem bárbara essa é de origem helênica essa foi criada por nós egípcio o que que é então o Sócrates não tem a mínima consciência sobre isso então ali nesse momento o Sócrates vai sugerir que os nomes basicamente eles eram sugeridos então pelas leis eram as leis que definiam que transmitiam os nomes por meio do ofício de um legislador ou seja alguém que ia definir olha esta palavra representa isso está decidida autoridade e e esse era propriamente aquele que denominava dominava a arte de fazer nomes e o Hermógenes concorda com isso que é exatamente assim que se dá e é onde surge a primeira contradição porque a primeira contradição ou seja aqui o esforço dialético começa a mostrar resultado porque o Hermógenes mesmo havia acabado de falar que convém a qualquer um dar nomes e agora já não é mais a qualquer um ele assume a posição de Sócrates que é o legislador que tem essa autoridade então Sócrates vai concluir desse ponto que isso se dá porque quando eu tenho um tecelão alguém que vai fazer tecidos eu preciso de um marceneiro que me faça a lançadeira e ele é o especialista naquela arte de fazer a lançadeira e ele vai fazer cada lançadeira apropriada para o tipo de tecido de cada de cada tecelão e assim o assim como o marceneiro é aquele que vê o que o tecelão vai fazer e faz a lançadeira perfeita assim também o legislador das palavras é aquele que vai contemplar um objeto e vai então dar o nome apropriado a ele e aqui a natureza do objeto ela vai ganhar espaço mas ainda a convenção do legislador ou seja aqui parece haver uma consideração pela natureza da coisa mas também há um pouco da linha do Hermógenes porque é por convenção também por parte do legislador convém a ele só que aí há o ponto dos critérios utilizados quer falar alguma coisa Luciano não eu ia falar que é justamente nessa parte que ele vai falar tem uma hora que o Hermógen despreitar mas quem que a gente vai saber se dá os nomes certos e ele vai ele diz os poetas o mero os poetas e esses sujeitos que usam a palavra correta a palavra justa chama o nome correto eu acho que vai ser um pouquinho mais pra frente que ele vai incluir o Homero que ele vai começar a apelar pra isso porque eu percebo que o Sócrates considera que abaixo dos deuses estão os grandes autores então ele evita apelar pra eles de cara ele vai apelar um pouquinho eu acho que é se não me falem embora tá um pouquinho mais pra frente esse ponto que ele vai apelar pro Homero porque aqui o que acontece é porque esse legislador esse normalizador na minha tradução esse sujeito que dá os nomes ele nunca diz quem é mas a única vez que ele está alguém quem seja ele diz o Homero isso exato eu acho que justamente porque ele não sabe de quem é eles perderam as raízes uma das coisas que ele vai tratar é que as raízes disso tudo que a gente está falando estão perdidas a gente não sabe como que muitos nomes não chegaram então aí está um grande problema então o Sócrates ele passa a questionar-se quanto a quem é legítimo a quem é legítimo reconhecer e aí ele coloca faz uma colocação ali do ponto argumentativo acho que a meu ver um pouco fraca ele vai pegar e falar assim bom então eu suponho que seja o dialético porque o dialético é aquele que que usa a palavra que sabe questionar sobre a palavra e sabe responder sobre a palavra então supõe que o dialético é aquele que vai poder confrontar o legislador para falar olha esta palavra não parece muito correta então assim é mais ou menos quando eu quero o luthier faz o seu violão e o músico é aquele que vai então tocar o instrumento e o violão e falar olha isso é um violão até tinha um grande luthier de Florianópolis Antônio Bittencourt de Mato se eu não me engano e ele a primeira vez que ele fez um violino levou para um grande músico e o músico falou assim olha para um violino isso aqui está uma ótima Rebeca então assim ele ele falava olha o músico é quem vai tocar para Deus então é ele quem aprova o trabalho do luthier e é mais ou menos disso que o Sócrates está falando aqui então aí enfim chega no ponto da demonstração então o Hermópolis vai falar olha já que é isso então faz o gentileza de demonstrar do que você está falando e o Sócrates aí aí entra isso que o Luciano acaba de falar Sócrates vai falar tá eu vou demonstrar mas aqui nós vamos recorrer quem vai ser a fonte de exemplos então o Hermópolis de cara já rejeita a posição de Protágoras qualquer exemplo que se de Protágoras mas aceita que Sócrates recorra a Homero e e também assim como em última instância os deuses são autoridades inquestionáveis em Homero eles dão nomes às coisas então por isso a razão dele querer aceitar admitir o Homero é porque tanto Homero quanto Exíldo também acho que ele vai tratar de Exíldo um pouco também o fato de que esses foram os primeiros a escrever sobre a origem dos deuses o que falavam os deuses o cotidiano dos deuses e os deuses são aqueles que em última instância tem autoridade para mesmo que eles não sejam legisladores assim já são quer dizer legisladores mas mesmo que não sejam o que eles falarem está falado então se eles falaram que isso significa isso por causa disso daquilo está valendo certo e então aí se estabeleceu de onde que sairiam todos os exemplos então estabeleceu-se que o Homero era aceitável aí no diálogo então Sócrates ele ele começa ali por uma linha assim ele começa meio que a testar os argumentos porque Sócrates começa direto ele avacalha no assunto sabe numa ironia assim fora do limite esse é um dos diálogos creio eu em que dos que eu conheço não conheço todos nem muitos mas lá uns oito diálogos eu conheço e esse dos que eu li é o que ele mais é irônico o que ele mais avacalha assim uma coisa absurda e ele começa falando que por exemplo olha mas quem vai pegar os exemplos dos homens ou das mulheres quem que é mais sensato um homem ou uma mulher aí o homem vai falar olha as mulheres os homens são mais sensatos ah tá porque por exemplo a gente tem lá o rio escamandro mas os deuses chamavam de chanto e também tem o caso do filho de Heitor os homens chamavam por nome as mulheres chamavam por escamandro então o exemplo de quem que a gente vai pegar então só que aí o Sócrates não vai prosseguir nessa linha e ele então vai de fato abandonar essa ideia boba e ele vai então passar a atestar nomes de pessoas ele começa por exemplo com Orestes ele fala que Orestes vem de Oreinon que tem a ver com o caráter das montanhas e Agamemnon por exemplo é homem admirável em persistência que é em grego se diz Agastos que é admirável mas etimone persistente então a junção seria um admirável persistente Agastos etimone daria Agamemnon Agamemnon eu não sei Agamemnon em grego alguma coisa assim não sou especialista em grego e aí só que aqui logo de cara o Sócrates vai achar uma coisa estranha vai falar assim olha tá tá certo isso aí representa mas aí se eu pego um cara que se chama Teófilo e o cara é uma espécie de um ateu um cara que não tem piedade né o nome dele não estaria de acordo então o Sócrates começa a ver que ali é ele então ele desiste dos nomes próprios de pessoas porque ele fala olha a maioria desses caras aqui eles tem esse nome porque foi do pai porque foi do avô então ele foi recebendo por herança esse nome então ali a gente vamos excluir esses da nossa conversa que a gente não vai chegar a nenhum lugar com esses nomes e ele então passa a analisar os nomes das coisas que estavam relacionadas à eternidade e à natureza de modo que também não analisaria a princípio o nome dos deuses embora depois essa questão e ele vai ali dar o exemplo por exemplo vai trazer o exemplo de daimones de demônio ou gênio por assim dizer que é sensato e por exemplo heróis que vem de eros e porque eles eram sebe-deuses nascidos do amor então ele começa meio que como diz o Munir Nasser a fazer uma coisa mais ou menos assim que mouse beer é cerveja que rato bebe então que o humano não pode beber porque é mouse beer então assim ele começa a fazer uns exemplos que não colam muito bem embora na sua grande parte se mostrem bem apropriados e defender bem a ideia não toda mas em boa parte então só que isso ele começa a vacalhar e e aí ele piora isso ele pega e fala assim olha também pode ser preciso que eu tire que eu suprima algumas letras ou acrescente outras ou mesmo mude os acentos de lugar porque assim a gente consegue mais ou menos chegar a formação da palavra então a coisa vai um pouco degringolando então ele passa a analisar por exemplo a primeira palavra é antropos homem ele ele vai dizer que a palavra homem ela surge de uma frase na verdade que o homem é uma pessoa é um ser contempla e analisa o que vê que em grego seria anatron a opope então dessa frase retirando alguns elementos dela e justapondo esses elementos restantes sairia a palavra antropos assim a ideia ela vai seguir seguir e o Sócrates começa então continua aplicando esses nomes essa ideia ao nome dos deuses ele volta a tomar o nome dos deuses algo que ele não queria mas ele volta a assumir essa ideia e ele fala por exemplo de Demeter que é quem alimenta como mãe e surge da palavra vidousa matter ou era que vem de eratê que é amável então assim se valendo a questão inicial do diálogo o Hermógenes pede para que Sócrates então analise o nome Hermes então vamos então à origem daquilo que mais me causa despeito e então Sócrates vai falar olha Hermes quer dizer mensageiro prosador quem fala quem discursa mas também quer dizer trapaceiro pessoa fértil em discurso e aí o Hermógenes muito a contra gosto pegou e falou bom eu acho que o Crátio estava certo nesse ponto porque isso aí não tem nada a ver comigo de fato não tem nada a ver com a palavra Hermes então o Sócrates passa depois disso analisar os nomes dos astros e aí ele passa para elementos não vamos falar disso tudo porque bom também estraga tudo bem que não existe spoiler de leitura clássica quem não leu isso aí em mais de 3 mil anos aí não vai não tem spoiler nenhum disso aí mais 3 mil anos não mas enfim o negócio tem da spoiler da bíblia por exemplo não existe né então sou da opinião de que se uma coisa perde a graça depois do spoiler spoiler é porque não varia a pena não varia nada é só pode ser eu concordo eu vou nessa cena então ninguém ver Hamlet para saber que todo mundo morre no final exatamente então assim eu vou cortar não vou dar esses exemplos até que então dados esses vários exemplos de sobre as virtudes elementos né água fogo amor idade o Sogues vai esgotar essa análise dos nomes porque ele começa a perceber o que que os nomes derivados eles ficavam a natureza de algo por meio dos primitivos ou seja eles estavam meio que começando a repetir a esgotar por isso as palavras novas que iam surgindo elas em si já não explicavam mais daquela forma que ele estava com o método que ele estava utilizando e que tinha que da palavra nova recorrer a sua primitiva forma primitiva então a primitiva eles daram uma ideia distante daquela questão e aí o Sogues vai passar a analisar os nomes como uma imitação daquilo que do que eles representam porque ele vai se tocar olha vamos agora passar a uma outra análise e aí que há aquela divisão nessa nessa parte dialética nessa parte da explicação do grande diálogo que ele tem com Hermógenes porque aqui ele vai se tocar de uma coisa olha o mundo quando ele o surdo quando ele quer falar das coisas do céu ele vai levantar a coisa celeste ele vai falar qualquer coisa com as mãos para cima apontando para o céu então eu acho que os gestos então os gestos eles simbolizam a coisa do mesmo modo então os sons eles vão imitar aquela coisa certo e aí aqui eu vou acrescentar a leitura de um capítulo de um pedaço do texto que eu trouxe para a gente ler é o único que a gente vai ler porque não carece ler tudo apenas esse pedaço que é bem interessante bom aqui a gente está na parte 426 426C do capítulo 37 da tradução do Carlos Alberto Lunes o Sócrates diz assim para começar a letra R me parece ser o instrumento para exprimir toda sorte de movimento mas ainda não dissemos de onde vem esse nome movimento quinesis é mais do que claro que íesis indica marcha pois antigamente não se usava eta mas apenas ei ou epsilon o começo vem de quiem nome peregrino que significa ienai se assim quisesse encontrar o antigo nome que se ajeitasse a nossa maneira de falar íesis seria o termo apropriado no entanto agora do vocábulo estrangeiro quiem depois da substituição do eta e da inserção da letra N ficou quinesis quando deveria ser quienesis ou eisis o termo estasis é a negação de ienai mas por eufonia foi assim constituído como porém ia dizendo a letra R pareceu a quem estabeleceu os nomes um belo instrumento para o movimento capaz de representar a mobilidade por isso por isso mesmo recorreu a ela com frequência para começar em rei que é correr e roe que é corrente como com essa letra imita o movimento o mesmo acontecendo em tromos que é tremor trax que é áspero e em verbos como croen que é percutir trauen que é vulnerar erken que é contundir tripten quebrar kermatzen esmigalhar rimem redemoenhar em todas as palavras é pela letra R que ele imita o movimento percebeu segundo penso que nessa letra a língua se detinha menos e vibrava mais daí parecer-me que se serviu dela para escrever o movimento a letra I lhe valeu para tudo o que é sutil e em tudo penetra por isso mesmo imita com ela os movimentos de ir e enai e avançar e estai da mesma forma que empregou PH PS S e Z letras aspiradas todas elas na imitação de noções como psicron que é o frio ou zeon fervente zeestai agitado e os abalos em geral seismos e quando imita alguma coisa da natureza do vento na maioria das vezes é letras deste tipo que o instituidor dos nomes parece recorrer parece também ter compreendido que a pronúncia do D e do T letras que comprimem a língua e nelas se apoiam era apropriada para exprimir a imitação de encadeamento e de parada desmos estases por outro lado tendo observado que a língua escorrega particularmente na pronúncia do L ou le formou por imitação as palavras que designam o que é liso leion escorregadio olistanos gorduroso liparon grudento colodes e tudo o mais do mesmo gênero e com o g tem a propriedade de ter o escorregamento da língua causado pelo L com a junção das duas letras representou as noções de viscoso glisciron doce glix lutulento gloiodes da observação de que o N detém o som dentro da boca criou expressões endon dentro e endos interior para representar os fatos por meio das letras ao A atribuiu o sentido de tamanho megale e ao E o de comprimento mecos por tratar-se de letras longas tendo necessidade do O para exprimir a ideia de redondo gongilon empregou com mão larga nesse vocábulo e assim procedeu tararã tararã bem é preciso ler esse capítulo porque eu acho que ele esclarece muito bem como que o Sócrates ele penetrou no assunto a tal ponto que ele chegou então a esmiuçar as palavras até os sons mínimos e aí começam a chegar nessas ideias de que o I tem ideia de alguma coisa que vai entrando o O de alguma coisa arredondada ou que o L tem um som doce então representava a doçura das coisas e é nessa ideia que o Sócrates vai chegar bem quando ele chegou nesse ponto já não tinha mais para onde partir porque então eu já analisei as palavras já vimos a formação das palavras já destrinchamos a palavra como pudemos então o Hermógenes pensando que já estava bem munido de argumentos ele então chama o Crátilo de volta para a conversa e ele insta o Crátilo para que ele retorne e se manifestasse sobre tudo aquilo que o Sócrates havia exposto até então e alegra sempre toca no assunto sem nunca explicar o Crátilo sempre fala disso mas ele fala sempre de modo muito obscuro e só agora então eu pude ter alguma clareza então o Crátilo diga aí se você concorda com esse posicionamento deixa eu achar o restante do meu resumo para onde ele fugiu bem então bom então o Crátilo volta de fato para a discussão e ele concorda com absolutamente tudo que o Sócrates está falando e então o Sócrates ali ele consegue retirar uma máxima por meio das proposições que ele vai fazer ao Crátilo de modo que então a correta aplicação dos nomes consiste em mostrar como é constituída a coisa e então eles começam uma revisão do assunto sem vamos dizer assim eu não sei se na verdade eles repetiram toda a questão todo o assunto de novo mas no diálogo não então eles fizeram uma revisão breve e o Crátilo ele discorda de um ponto de que os legisladores possam errar ele acha que os legisladores são infalíveis e que eles nunca erram e aqui o Crátilo chega a maior atrocidade contra o Hermógenes que ele pega e fala assim na verdade se alguém na rua virar pra este cidadão e falar oi Hermógenes ele está saudando outra pessoa porque este nem sequer se chamar de Hermógenes na verdade ele está chamando a outra pessoa que não é o nome dele ou seja que o Hermógenes era um cidadão sem nome então assim que não passava de um ruído aquilo a pessoa não estava falando nada ao chamá-lo de Hermógenes ou seja é o máximo da ousadia e enfim para Crátilo o nome era uma coisa e outra era o objeto e o objeto nomeado era outra coisa e o segundo é que o nome imitava a coisa então foi a isso que a esse ponto máximo em que o diálogo conseguiu chegar e daí nada mais se falou apenas esta esse é todo o esforço ou seja por fim que a gente pode concluir disso que as palavras elas parecem mais essa é a minha conclusão embora não seja ninguém para concluir nada de Platão e nem é concluir assim nesse sentido definitivo mas assim a ideia que eu tenho é o seguinte que se as palavras não definem as coisas conforme a natureza delas ao menos deveriam porque quando eu faço eu consigo explicar melhor a coisa e que às vezes e segundo às vezes a palavra ela se ela define a natureza das coisas e às vezes não às vezes elas se formaram então por natureza conforme a natureza ou se formaram por convenção e isto é o que podemos falar aqui sobre o cráter para quem quiser tem uma palestra do professor Munir Nasser e também o livro de Próculo sobre Cráter tem um livro do Próculo o Neoplaton é ele mesmo do século V não sabia deve ser interessante a luz que você não mencionou Aldo fala vale a pena mencionar mesmo porque Sócrates repete isso muito ao longo do texto é que ele está inspirado ali pela sua conversa com o Eutifron pouco antes sim ele fala assim não hoje eu estou conseguindo fazer isso porque eu estou inspirado da minha conversa com o Eutifron e o tempo todo retomando isso é engraçado que o Sócrates vai usar de uma modéstia terrível ele falou assim num ponto ele falou assim realmente tem hora que eu também acho às vezes que eu penso muito bem e sou muito inspirado ele mostra uma modéstia fora do e de fato ele vem eu não sei se é a continuidade daquela conversa do diálogo Eutifron é é a continuidade ele encontra com o Eutifron no tribunal ele encontra com o Eutifron ele é acusado é o primeiro diálogo de Sócrates segundo a divisão do Trasilo é o primeiro diálogo de Eutifron onde eles vão ter lá no pórtico de Atenas aquela discussão porque o Sócrates é acusado então de impiedade de um monte de coisa e aí ele vai lá e encontra o Eutifron só que o Eutifron é um charlatão mentiroso e isso também é sempre irônico é exatamente aí o Sócrates vai lá e faz pega aquela inspiração toda e vai voltar e vai fazer essa pataquada toda porque pra mim parte desse diálogo isso é muito bom a inspiração dele é muito bom só que ele força demais a barra a ponto de virar piada ele tem um trecho deixa eu ver se eu acho quando você procura a Lourdes achou muito interessante essa explicação dos poemas que não sabia que o Sócrates pensou neste nível se não foi o Sócrates foi o Platão é mais provável que o Platão tenha pensado mas o Sócrates deve ter dado uma ideia uma inspiração muito grande pra Platão poder tratar aqui ó achei uma nota aqui lá lá quando ele fala estive com ele com Eutifron pela manhã quando o livro emprestei meus ouvidos e aí tem até uma nota do tradutor aqui na minha edição que a referência ao encontro com Eutifron remete ao diálogo que leva o nome desse místico isso permite estabelecer uma cronologia dramática do evento narrado no Crátio esse se situaria após o encontro de Sócrates com Eutifron na saída do tribunal portanto antes de sua coordenação narrada na apologia sim então assim o que eu achei é o seguinte que olha ele dá um sobrenome pra esse esse Eutifron né aqui e o Eutifron não tinha esse sobrenome lá no diálogo de nome Eutifron então assim eu não sei se era o mesmo Eutifron mas assim parece que é parece ser porque lembrando que o Sócrates já tinha gastado uma manhã inteira conversando com Eutifron depois ele ia passar então o restante do dia conversando justamente falando nessa manhã eu conversei Ah então isso exatamente então assim eu acredito que seja o mesmo mas eu não sei se pode se dar certeza a esse respeito mas parece que é né mas pela ironia sim 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 muito irônico né o Eutifron pra quem não sabe era um mentiroso né ele tentou conversar com Sócrates lá no porto de atendimento do dia que Sócrates foi acusado né foi ver sobre a acusação e a mentira do Eutifron consiste no fato que ele falou assim mas não liga pra isso não Sócrates tem certeza que você vai sair bem dessa e ele se dizia né um vidente né um oráculo ele não era um místico que tinha visões só que tudo era e as pessoas riam dele ele achava isso um absurdo mas ele e aí ele mostra que de fato era um enganador leiam esse diálogo pra quem está vendo aí é muito breve é assim 20 páginas de diálogo que é uma delícia essa conversa sobre a impiedade e tem coisa interessante também ali é que tem uma hora que Sócrates disse onde é que estava cara e eu tinha reviso pela manhã nossa agora que eu vi o comentário do Douglas aqui ele colocou que parece que a sensação trazida pela fonética dos sons se traduz empiricamente para dar o significado e o referente de um signo não sei eu vou ter que pensar sobre isso a sensação trazida pela fonética dos sons se traduz né pela prática de modo que de então significado o referente do signo é então é mais ou menos isso que o Sócrates quer falar que olha o L é a experiência do doce ele representa a experiência doce o gesto mais ou menos o movimento é como se desse forma a uma sensação como se desse forma na verdade isso é uma coisa que aparece muito desculpa Douglas agora que eu vi que o privado aqui aparece de forma diferente tem-se a sensação de que isso acontece às vezes nas coisas nas coisas mais simples né as coisas mais simples tanto da língua sei lá quando a gente pega e isso o pessoal que trabalha com com filologia vê né você pega essa palavra mãe em quase todas as línguas por exemplo é alguma coisa como a palavra pai é sempre alguma coisa com papo papá 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 detectar provavelmente as palavras é por isso que Sócrates pega aquelas palavras água fogo que é uma coisa todo ser humano desde que o mundo é mundo viu aquilo né outra questão qual é o critério de Adão e Eva quando dá o nome aos coisas na Sagrada Escritura quando eles olharam para o bicho assim eles deram o nome conforme cada coisa era né e aí o que eles pensaram qual é a ideia do tigre mas eu acho que esse tipo de coisa geralmente eu tendo a achar que esse tipo de coisa eles tem realmente alguma se a gente for lá no fundo mesmo mesmo etimologicamente a gente vai achar alguma coisa mas isso é o que o Sócrates prova isso ele prova ele fala que essas coisas primitivas essas coisas primitivas elas sim elas parecem manifestar e são elas que vamos dizer assim são a base da ideia agora tem tem outras coisas por exemplo que vão depender eu acho eu acho que esse eu acho que esse eu acho que esse é o raciocínio mais coerente sobre a origem assim da da criação das palavras cara é você relacionar ela com a sensação que você tem quando você emite o som então acho que não existe nada mais coerente do que essa esse argumento do Sócrates sério eu já vi isso na origem da escrita por exemplo dos ideogramas chineses que eles olhavam para uma montanha e eles desenhavam uma montanha de uma forma assim meio abstrata para construir aquele ideograma agora sobre o som acho que as palavras isso é interessantíssimo nunca tinha ouvido falar não mas então aí ia cair naquela discussão do que que é a palavra né a palavra ela representa a coisa a ideia da coisa ou ela é a própria coisa entende no caso das letras chinesas são perfeitas uma árvore uma arvorezinha é uma montanha é uma árvore duas arvorezinhas é uma floresta três arvorezinhas é uma mata assim uma coisa imensa então assim isso é a representação daquilo que eu falei agora e o som como que porque vamos dizer se doce é gosto e eu sinto pelo paladar como que eu vou dizer que tem som que doce tem um som sendo que a doçura não manifesta um som então ele vem com esse negócio que o L é doce o G né o G tem um som doce é meio esquisito isso é eu acho eu até acho que ele não quis falar literalmente eu tenho a impressão que no começo você até explicou isso de que um dos um dos argumentadores falaram que falou que o som ele é coisa em si uma coisa assim né eu não peguei muito bem eu tava cuidando era mais ou menos essa a discussão e eu acho que o Sócrates falou que não era não era bem isso aí que partiu né não é isso é a questão que ele não falou ele começou a criar argumentações e começou a aparecer a primeira coisa que ele estabeleceu que sim que cada coisa tem sua natureza isso foi a primeira coisa que ele estabeleceu antes de começar a discussão né e aí ele começou a ver que pra alguns nomes a coisa se aplicava vamos dizer assim que existia um legislador certo o legislador ele apreciava o objeto ele contemplava o objeto então dava um nome aqui ainda estamos falando sobre quem quem dá o nome não como quem dá é sim esse é o então e aí sim estabelecido aí que é o legislador quem concorda quem que vai ter legitimidade então quem tem legitimidade é o dialético que tem o dom da palavra então ele que vai decidir se aquele legislador fez o nome apropriado e o e o Kratzler vai discordar disso ele acha que é infalível a atribuição do do legislador né então aí o Sogles começa a testar essa tese né se de fato esses nomes vão representar as coisas mesmo ele vê que no caso de nomes pessoais não funciona né no caso de nomes de deuses também não é bom progredir muito na história né então enfim aqui no final você vê que Sócrates vai muito vai além do que os caras estavam discutindo muito além vai no fundamento mesmo da coisa né exatamente o que define no final como é isso porque lá nos últimos capítulos o Sócrates começa a inquirir o Crátio olha você concorda com isso concorda com A com A com B C e com isso então eu tirei essa vamos dizer esse posicionamento final pro Crátio o nome era uma coisa e o objeto nomeado era outra coisa ou seja tira essa ideia de que a coisa e o nome são a mesma coisa entende e o nome imita a coisa essas são vamos dizer assim as conclusões finais há duas conclusões e isso está longe ainda de definir se vem assim o naturalismo ou o convencionalismo a visão de Crátio ou a visão de Hermógenos e aí eu acho que eu respondo a pergunta do Lucas Peltz ele pergunta se o Crátio é um diálogo aporético ou se chega a uma conclusão é aporético como praticamente todos os diálogos em que tem a figura de Sócrates muito bom agora eu acho que acho que o Luciano falou sobre Adão e Eva e eu tenho a impressão que essa é a mesma natureza da quando quando Adão e Eva quando Deus pede para Adão e Eva fazer essa experiência de colocar o nome nas coisas ter essa responsabilidade de colocar o nome nas coisas eu acho que eles fizeram por esse caminho mesmo de ter a sensibilidade de aprender a forma daquilo que eles estavam observando aquilo que eles tinham colocado o nome para poder dar um nome coerente àquilo né cara sim ter o coerente mas aí tem a questão da autoridade né você a gente entender que quando a gente fala de Adão e Eva antes da queda a gente está falando de pessoas que tinham ciência infusa e que eram amigos de Deus que tinham essa graça eles perdem essa graça depois então eles sabem das coisas porque eles contemplam a Deus né eles andam com Deus então tem esse ponto então é mais ou menos aquilo que o Sócrates vai falar olha a gente a gente não pode falar muito aí da questão vamos pegar o Homero porque o Homero diz o que dizem os deuses então os deuses tem autoridade máxima para poder definir então mesmo que Adão e Eva é fora de constatação supor que eles estivessem errados errados porque eles estão aqui para o diálogo socrático na posição dos deuses então o que de certo está dito e certamente eles teriam é fora de constatação acreditar que não eles tinham sim a sensibilidade de dar o nome apropriado a coisa e aí é que está então o lance da questão é essa o que está bem claro é exatamente isso que dos nomes primitivos aos nomes primitivos é possível aplicar essa técnica de análise ou seja assim tomando os elementos mínimos da palavra do nome então eles vão manifestar exatamente através dessa na verdade eu acho que isso é até uma consequência do pecado original essa dissociação entre as palavras e as coisas o que está nomeado até ali está certo depois a confusão começa provavelmente a ambiguidade da linguagem no estado paradisíaco não existia o sujeito dizia uma coisa dizia uma palavra e a palavra significava aquela coisa é sobretudo que também é a confusão da linguagem é uma briga é uma briga injusta também eles falavam com Deus e Deus sabe de tudo então não tem um tipo de rato mas eu não entendi Luciano mas aí você está dizendo que a coisa em si tinha um intrinsecamente uma palavra para aquilo tinha um nome para aquilo não eu acho que a linguagem não era ambígua como assim a linguagem não era equívoca a linguagem significava uma coisa por exemplo eu posso a gente isso o tempo todo você diz uma coisa mas aquilo que eu estou dizendo aqui por exemplo não vai ser o mesmo entendido da mesma forma univocamente por você pelo Aldo eu acho que o estado pré-queta isso não acontecia você quer dizer que o Adão não poderia não colocar o nome de cachorro de cachorro não não poderia colocar outro nome não poderia colocar outro nome eu acho que não poderia dar outro nome se não o correto entendeu porque sobretudo que caberia a eles a autoridade de nomear conforme Deus deu essa permissão ah mas é estranho porque o nome então já estava dado ele só estava expressando aquilo ele só estava expressando a natureza da coisa ele não estava dando nome porque se não tem ambiguidade exatamente mas inclusive é isso que o Platão fala quando ele vai falar por exemplo da diferença das línguas cara eu tive eu estava lendo esse diálogo com o meu filho e a gente caiu numa coisa interessante uma história que eu até contei para o Aldo ontem eu estava lendo um livro chamado A Scheme of Heaven um livro sobre história de como a astrologia se tornou uma ciência moderna depois com Copérnico e nesse livro chegou uma hora que o cara usou a palavra forerunner que é precursor e a gente vê como que a palavra faz sentido a palavra precursor faz sentido forerunner também aquele que está correndo antes está chegando antes precursor significa a mesma coisa são duas palavras cujos sons são completamente diferentes forerunner e precursor mas eles significam a mesma coisa e não faria sentido que essas palavras fossem ao invés de forerunner fossem não sei pós-runner essa palavra não faria sentido então eu acho que é por aí tem já intrinsecamente uma coisa que revela na natureza uma coisa na palavra que revela na natureza fazendo uma viagem aqui meio metafísica e teológica sei lá quando a gente chegar no céu isso é interessante eu acho que na bíblia tem algo tem algo sobre isso quando a gente chegar no céu a gente vai descobrir o verdadeiro nome das coisas mas assim você não vai precisar conhecê-las por nome também tem isso você vai conhecê-las em essência é exatamente o que eu acho que acontecia no estado o verdadeiro nome das coisas pode ser até isso mesmo a essência ou por exemplo eu tenho certeza que vai dizer que a gente vai ter o verdadeiro nome porque a gente tem o nome ah, eu acho que sim não sei não, eu não sei eu estou falando que eu não sei não sei se eu vou precisar conversar se eu falar de olhar eu já vou saber não sei não sei como é que vai ser no céu quer dizer espero ir para descobrir não tenho medo de surpresas mas espera mas não sei então aqui o demócrito ele vai colocar ele vai contra essa linha do crático do crático mesmo do próprio filósofo e ele uma das posições dele era a questão da da homonímia ele disse se as coisas são diferentes demócrito ou hemógenes demócrito 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 vai colocar exato ele vai dizer que uma das questões é que coisas diferentes são chamadas pelo mesmo nome logo não pode ser por natureza que se dão os nomes e também pelo seguinte o próprio Platão o Platão ele chamava Aristócles ou Aristócles não sei como que é a pronúncia correta mas chamava de Platão então a metonímia era também uma vamos dizer assim um impedimento para a teoria naturalista ou seja se os nomes se dão por natureza porque chamamos Aristócles ou Aristócles de Platão e a Tirtamu de Teofrasto e outra coisa também é o que ele chamava se chamou de elipse dos nomes semelhantes porque a partir de prôneses a sabedoria eu tiro juízo e de justiça de Caiozini não se deriva nada então não pode ser logo não são por natureza nem por convenção nem por natureza então assim acho que não admitir nenhuma posição nem a outra Aldo tem uma pergunta aqui para você Lucas Peltz Lucas a confusão de línguas a torre de Babel pode ser considerada uma maldição de Deus contra a humanidade de certa forma a diversidade das línguas não enriquece o modo de dizermos as coisas rapaz eu não ouço dar nenhum palpito sobre essa questão eu acho que ela só enriquece quando você sabe muitas eu não sei eu não vou dizer o que que era mas que não era do gosto de Deus isso não era sobretudo porque isso isso aí está nessa questão que a gente estuda sobre ordem mundial um idioma só é uma religião só um idioma só mas não uma religião só no sentido por exemplo de quem acredita ser a religião verdadeira mas uma religião mundana uma religião biônica é que seja essa coisa demoníaca sempre tem uma caquiá uma situação paradisíaca isso então uma única elementos do paraíso mas de maneira uma cultura uma única cultura tudo isso então é contra é desagrada a Deus tanto que porque Deus gosta da diversidade fez cada um de uma cor fez um órgão com cada com cada função como diz o príncipe Dom Bertrand se o coração quisesse filtrar o sangue ia causar uma confusão com o rim então assim essa diversidade é da vontade de Deus se não o que é essa unicidade forçada de uma língua só uma cultura só uma religião só e um Deus que não é o Deus verdadeiro sobretudo Deus eu acho eu acho que esse lance da torre de Babel é uma questão simbólica muito profunda eu acho que tem muito a ver com a questão da ordem do caos eu vou até tocar um pouco nesse assunto na semana que vem da linguagem eu não sei eu acho que não tem muito a ver maldição de Deus contra a humanidade eu acho que a consequência mesmo do afastamento da humanidade perante Deus onde você se afasta de uma ordem absoluta ali você tem um caos onde ninguém entende ninguém e a gente acaba não compreendendo o que é o que é o cosmos o que é a natureza quer dizer a gente não aceita a não compreensão da totalidade do que é a ordem cosmológica e a gente tenta criar uma ordem artificial que é a torre de Babel pra gente alcançar um cosmos parecido com aquilo que Deus criou então você acaba entrando numa confusão quando você faz isso se bem que assim que a língua não era uma diversidade Deus infunde essa diversidade para que então como recurso à impiedade humana em utilizar uma única língua que existia então ele gera essa confusão pra que essas pessoas não se entendessem mais do que elas estavam falando então aí começa então essa diversidade de línguas então agora só uma correção Douglas você apresentará no dia 10 de abril pra quem está assistindo dia 10 de abril o Douglas falará sobre ordem e linguagem e na semana que vem é o Luciano que vai falar sobre ópera e literatura na semana que vem não, desculpa Luciano se você quiser trocar e eu achei que o Luciano fosse ser hoje eu não preparei nada não, nem sei se eu vou falar sobre a senhora e linguagem na verdade cara eu não sei se eu sou capaz de descobrir isso não então pra quem está assistindo fica a surpresa aí sobre qual será o assunto o tema do a princípio pode ser isso mas talvez eu mude eu coloquei nos comentários tem um livro do George Stein do grande George Stein que justamente trata disso chama Depois de Babel uma coletânea de ensaios sobre linguagem sobre linguagem e tradução e outra coisa eu vou pegar aqui vou ver se consigo colocar nos comentários pra vocês é que tem uma conferência de George Stein pra quem entende inglês é maravilhosa que a conferência chama On the History of Literacy a frase é uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos na internet essa conferência aqui do George Stein que morreu há pouco tempo talvez o sujeito que mais conhecia de literatura no ocidente estava vivo pelo menos então eu acho que é isso eu acho que ficou claro pra todo mundo o que a gente tratou não chegamos a conclusão nenhuma porque não é isso era papel de Platão e ele não quis dar esse trabalho depois temos que decidir qual vai ser o próximo livro sobre o qual a gente vai falar a gente pode seguir nessa cena aí de tratar das obras de Platão eu achei muito legal isso é muito legal você vai tratar das obras de Platão eu não pode ser pegar outra coisa o legal é isso eu posso eu posso isso é legal porque assim eu quero falar de eu vou tratar eu posso tratar disso como alguém que está num esforço sincero de compreender aquela obra porque eu não sou nenhum especialista mas eu acho que isso aqui que a gente faz eu particularmente gosto não querendo bancar os softens eu estou muito inspirado eu não conversei com o Eutifrone hoje mas eu estou muito inspirado eu queria lembrar uma coisa que eu vi aqui achei interessantíssima eu marquei eu sou o sujeito que lê eu leio o Platão buscando as curiosidades que é o seguinte há tantas lá diz o nosso querido Platão o seguinte na verdade diz o nosso querido Sócrates na minha opinião perguntei mais do que me correspondia saltando por sobre os limites pois eles me disseram que já tinha pesquisado o suficiente para um ouvinte ele fala que ele escutou isso onde é que está nos cultos secretos perqueri o que seria justo e também a causa pois aquilo através do qual se gera algo é a sua causa nos cultos secretos provavelmente cultos pitagóricos ou seja Platão era tariqueiro aonde aonde que está isso está no assim Platão era pitagórico isso não isso não aqueles ritos órficos órficos pitagóricos isso aqui está em que verso qual que é a numeração desses versos essa porcaria essa edição aqui é uma droga é de bilingue mas não presta só é bilingue para você ler o gringo o cara usou mandatória no lugar de obrigatória não tem numeração cara não sério claramente está antes do 414 hã? está antes do 414 C5 antes do 414 414 vamos chegar ali já estou quase em cima aqui a parte que eu li era quase isso aqui ó 416 416 414 414 414 414 o que que você falou? C5 está antes disso 414 C quando o Hermoso eles pedem uma explicação essa explicação me parece muito rebuscada só é isso? eu acho que está antes o meu tem as numerações aparecem a cada 3 páginas tá mas aí até no 412 413 ele diz nos cultos secretos perquerir o que seria o justo e também a causa ah ele fala aqui sobre a justiça exatamente pois aquilo através do qual se gera algo é a sua causa ele falou que ele perguntou lá ele participou desses cultos secretos e lá ele perguntou sobre isso e aí o pessoal não quis falar muita coisa depois mudou de assunto e ele não podia perguntar muito também porque ele era só um cara de nível baixo uma coisa quase uma estrutura quase maçônica e aí ele deixou para lá o tradutor bota até uma nota aqui tudo indica que nos cultos secretos assim como na tradição da escola pitagóica os participantes começariam apenas como ouvintes nos rituais só que se coloca nessa posição era um ouvinte naqueles rituais secretos ah eram cinco anos sem falar nada né é interessante né porque sempre tem por falar nisso uma coisa interessante que não tem nada a ver com o assunto mas quando a gente vai estudar por exemplo lá no no renascimento que tem a retomada da leitura de Platão né porque os escolásticos focavam mais em Aristóteles Platão é retomado justamente por aqueles cenascentistas que eram por sua vez também acreditavam em todas essas doutrinas órficas né ou herméticas tanto é que eu não sei se é o Pico de la Mirandola que ele funda em Florença uma é o Pico de la Mirandola não sei se é o Pico de la Mirandola ou talvez aquele como é que é o nome Nicolau de Cusa pode ser que fundou em Florença uma nova academia platônica né e todos esses sujeitos também estão envolvidos com atividades esotéricas coisa que parece que que Aristóteles não era muito afim a essas coisas né que eu saiba não se sabe de uma relação de Aristóteles com Pitagóricos no sentido quase de seita pelo menos aquilo que se vê o Aristóteles detestava essas coisas né tanto que ele aconselhou Alexandre o Grande Alexandre o Grande estava meio encantado com aquela coisa do gnosticismo ele aconselhou Alexandre o Grande não mexer nisso né inclusive o Renascimento é um grande renascimento também do gnosticismo né sim mas e muito através de Platão uma das coisas interessantes em que livro que foi acho que foi de uma maneira real na história da filosofia mas não tenho certeza é que por exemplo o heliocentrismo começa a surgir no século 16 ali né 15, 16 muita da influência do heliocentrismo muitas das raízes do heliocentrismo para além de científicas eram muito platônicas porque o sol para Platão é o sumo bem né então o sumo bem tem que estar no centro do universo afinal de contas e aí você vai ver Galileu Galileu escreve sua obra como como tratados aristotélicos não como diálogos platônicos então o renascimento e depois o começo da ciência moderna ele começa com uma retomada platônica e até hoje essa coisa até hoje o mundo está enfeitiçado com isso né se eu parar para pensar em espaço não faz o mínimo sentido se dizer que o sol é centro de alguma coisa isso é bizarro isso não faz sentido dizer que é um centro parece que não havia um centro que é um centro que é um ponto olha eu acabei eu falei sobre isso ontem não lembro com quem que a única pessoa que acha que o mundo não é geocêntrico é quem nunca parou para ver aqui se eu ligar agora no Japão o sol não chegou ainda e se eu ligar daqui a pouco ele chegou ou seja passou por aqui daqui a pouco vai passar por lá e se você quer ser leocêntrico vai para o sol simples simples tipo são só perspectivas professor Olavo esclarece isso são só duas perspectivas qualquer idiota é só você parar é que ninguém para para pensar eu só fui perceber que eu nunca tinha pensado nisso eu já tinha quase 30 anos nossa eu nunca parei para perceber isso eu falo repito ele o centrismo se você estivesse na lua você veria a lua a terra lunocentrista lunaticocentrista exatamente cara depende de quem você estaciona é exatamente beleza então beleza Aldo muito bom cara muito bom mesmo eu acho que você deveria fazer mais esse lance aí do Platão do Cianco eu escutei continua com esses diálogos do Platão é continue e aí você vai guardando a apresentação a gente lê qualquer coisa a gente pode fazer mais ou menos uma vez por mês e a gente começa agora eu lembrei da palavra tetralogia essa palavra me pungiu a gente pode começar então com a primeira tetralogia tratar do Tiffon logo na primeira aula no próximo encontro sobre o Platão e tratar aí do da discussão sobre a como é que é o nome a piedade sobre a piedade eu só sugiro que seja bimensal ou trimestral pode ser pode ser ler um diálogo por mês eu também não consigo ler eu tenho muito livro pra ler aí pô aí continue com o Platão mesmo então então é não mas assim eu sou platônico aqui eu Tiffon ele é ele é sejam meus discípulos cinco anos vou falar aqui depois a gente começa a discutir aí assim eu Tiffon é um diálogo de dez páginas quinze páginas uma coisa tão curta que também não atrapalha ninguém aí depois vem a Apologia que é breve brevíssima dá pra ver o filme do Rossellini também vem o Crito é dá pra ver o filme do Rossellini que traz três diálogos quatro diálogos o Fedor, o Crito e a Apologia eu li faz pouco tempo tá aí vem o Crito e depois por último vem o o Fedor nessa primeira Tetralogia aí de Crátio a gente tratou agora não vai precisar voltar nele a não ser com uma leve pincelada a gente pode pensar de fato a seguir a cada dois meses aí com o diálogo do Platão boa muito bom muito bom Banquete eu quero ler o Banquete já tem que ler o Banquete beleza então até a próxima um abraço até mais tudo de bom a semana que vem é o meu Deus obrigado pra que o Luciano amanhã amanhã será o Luciano tratará sobre ópera e literatura e assunto este que será a base de um livro que ele vai escrever sobre esse assunto pra nós gente obrigado a todo mundo que ficou aí na live valeu pra todo mundo que ficou na live o Lucas o Lucas Peltz o Cato Helder Alourdes Coutinho obrigado a vocês um abraço pessoal abraço valeu o Lucas Peltz